Olá, bem-vindo ao Fixomos. Eu estou aqui hoje para dar 5 dicas para quem quer escrever contos. Contos, para quem não sabe, se é que existe alguém que não sabe, são narrativas curtas. Não existe um limite definido para o que é curto o suficiente para ser chamado de conto ou já tem uma extensão que possa ser chamado de romance. É, geralmente, assim, tem gente que considera 40 páginas, tem gente que considera 50, tem gente que considera, sei lá, cada um considera o que achar certo porque não existe um limite específico. Mas, enfim, contos, no geral, são narrativas curtas, divididas em início, meio e fim, assim como os romances, só que com apenas um conflito, enquanto o romance tem vários conflitos secundários. Então, vamos às dicas. A primeira dica já é meio batida, mas é a dica mais importante. Leia contos. Isso é regra geral para qualquer gênero da literatura. Se você quer escrever determinado gênero, você tem que ler obras desse gênero. Se você quer escrever contos, leia contos. Tem vários atores já consagrados nesse gênero, que é Edgar Allan Poe, Jorge Luiz Borges, vários contistas, o Alessio Lispector também tem vários contos interessantes. E você pode ler esses autores e estudar mesmo. Quando você lê as obras clássicas, você está fazendo um estudo sobre elas, sobre o que você pode tirar delas para o seu próprio estilo. Mas também, não se prenda só a esses autores mais consagrados. Também leia autores novos, leia contos mais contemporâneos também. Se você não gostar, pelo menos você vai estar aprendendo o que não fazer. Segunda dica, escreva rápido, para a sua ideia, para a sua inspiração não se perderem. Se você tem uma ideia para um conto, você vai demorar um mês para escrever, ou até mesmo uma semana, você vai ficar muito tempo fora daquele mundinho fechado que é o conto. Tem um autor argentino chamado Julio Cortázar, que ele diz que essa característica do conto, de ser fechado, de ser uma coisa pequena, você tem a sensação de que é um ambiente pequeno. Ele chama isso de asfericidade do conto, como se fosse uma esfera mesmo. E é verdade, para quem já escreveu contos e já escreveu, ou está escrevendo, ou já tentou escrever um romance, você vê a diferença. O conto é uma coisa que é por si só, é uma coisa pequena, uma coisa rápida mesmo. Já o romance não, o romance é como se fosse mais amplo, dá essa sensação de mais amplitude. Esse é um conceito meio subjetivo, acho que quem já escreveu vai saber melhor. Mas enfim, não demore um mês para escrever o seu conto, tenta escrever o mais rápido que você pode. Quando você tem a ideia, o bom é você descarregar tudo de uma vez só. E depois você revisa e tal, pode mudar algumas palavras, algumas coisas que você não gostou. Mas enfim, se você escrever tudo de uma vez só, você vê como é muito melhor, como aquele texto vai ficar mais íntegro. Pensa assim, a pessoa que você é quando você teve a ideia, é a pessoa que tem que colocar essa ideia no papel. No dia seguinte, você já pode ser outra pessoa, você já pode ter entrado em contato com qualquer coisa no seu mundo exterior, na sua vida, que vai te fazer, de certo modo, ser uma pessoa diferente da que você era ontem. Como o seu estilo, por exemplo, pode ter se alterado, mesmo que minimamente. Isso é uma coisa de experiência pessoal, porque eu terminei o conto anteontem, que eu já tinha começado, tipo, dois meses atrás. E eu fiquei enrolando pra escrever aquilo, porque eu não tava conseguindo direito desenvolver a ideia. Sendo que eu tive essa ideia há muito mais tempo, deve ter uns sete meses. E eu tive a ideia primeiro, tentei escrever, não consegui. Aí demorei cinco meses, né, dois meses atrás eu comecei a escrever e eu parei, deixei lá estacionado na gaveta. E aí, anteontem eu peguei e terminei o conto. E eu notei que ele não tinha essa integridade de quando você escreve um conto em uma hora, por exemplo, ou em um dia, quando você escreve de uma vez só. Os contos que eu escrevi de uma vez só são os meus contos favoritos. E eu acho que isso funciona pra, não só pra mim, mas pra muita gente. Então é uma dica que eu deixo aí pra você que quer escrever contos. A terceira dica, eu tinha escrito exatamente isso aqui. Atenção redobrada com cada palavra, pois em contas palavras são mais importantes, enquanto no romance é a história. Mas, eu vi um vídeo ontem que me fez meio que mudar de opinião sobre isso. Esse vídeo falava sobre os estilos de texto. É o texto transparente e o texto opaco. O texto transparente seria aquele que você lê e o que tá passando pra você não é cada palavra, é a história. Enquanto um texto opaco seria aquele texto que você lê e ele é todo bem elaborado, tem palavras muito legais, tipo Machado de Assis. O texto opaco, ele preza a beleza das palavras. O texto transparente preza a beleza da história. E aí eu pensei numa metáfora que eu não sei se... Sei lá, parecia legal quando eu pensei. Um carro e o motorista. O texto transparente seria um carro feio, mas um motorista bonito e tal, e atraente. E o texto opaco seria um carro muito bonito, assim, luxuoso, uma Ferrari da vida. E com um motorista que não necessariamente é bonito, ele pode ser qualquer um. Você não vai ver o motorista. Você vai até ver, mas o que vai chamar mais atenção vai ser o carro. E no texto transparente, o que vai chamar mais atenção vai ser o motorista, e o carro vai ser só o veículo no qual o motorista chega até você. Então, essa terceira dica, atenção redobrada com cada palavra, pois enquanto as palavras são mais importantes enquanto no romance é a história. Eu acho que ela serviria pra você que quer escrever um conto com uma linguagem opaca. Mas se você quer escrever um conto com uma linguagem transparente, que também fica muito show, ou, inclusive, eu vou deixar... É, eu acabei de ter essa ideia. Eu vou deixar na descrição dois contos do Edgar Allan Poe que eu li esses dias. Até mesmo quando eu tava pesquisando um pouco pra poder fazer esse vídeo. Eu li dois contos do Edgar Allan Poe. Um que usa o texto transparente, e o outro que usa o texto opaco. Então, eu vou deixar os dois aí embaixo, e você lê e você vai ver a diferença. Então, eu vou mudar a minha terceira dica do que eu li pra vocês agora. Eu vou mudar pra escolha o tipo de texto que você quer escrever e atente pra cada requisito desse tipo de texto. Se você vai escrever um texto transparente, use palavras simples, use frases estruturadas de uma maneira que a pessoa consiga ler e entender tudinho e tal, e absorver, né? E se você vai escrever um texto opaco, use palavras bonitas e tal. Tudo muito luxuoso. Capricha aí. Claro, isso não serve só pra contos, serve também pra romances. Quarta dica. Não crie muitos conflitos. Porque eu disse no início, o conto, ele tem um conflito principal. Porque o conto, ele é pra ser uma história só, uma coisa só. Se você ficar botando conflitos secundários, você vai estar colocando coisas lá que não fazem parte mesmo da estrutura do conto. Então, se você quer ficar criando conflitos secundários, escreve um romance, não um conto. Falando de conflito, conflito, conflito... Enfim, o conflito, acho melhor abrir um pouquinho esse termo. O conflito, ele é aquele acontecimento que move a narrativa. Se o personagem tá lá feliz, aí alguém morre, ele vai vingar a morte da pessoa. Então, essa morte é o conflito da história. E se você tá escrevendo um conto, você não pode fugir dele tentando vingar a morte. Você continua a história andando nesse eixo. Quinta dica. Que eu vejo isso mais em contos, eu acho. Mas também vale pra romance. Não se preocupe em criar neologismos. Neologismo é quando você inventa uma palavra. Você pode inventar uma palavra a partir de outra. Por exemplo, tem um trecho de Dom Casmurro, que o Machado fala alguma coisa. Ele não lembra nem o que ele tá falando, mas ele diz assim, Nunca dos Nuncas eu faria isso. Nuncas, não é uma palavra que existe. Nunca não tem plural. Mas ele transformou Nunca, que é um advérbio em substantivo, e botou no plural. Isso é um neologismo. E eu, pelo menos, acho muito legal quando um conto tem neologismos. Eu acho isso legal. Porque conto, ele tem uma licença poética. Às vezes mais do que romance. Dependendo do tipo de romance que você tá fazendo também. Mas, enfim, a dica serve pra ver esses dois gêneros. Não se preocupe em criar neologismos. Eles geralmente enriquecem o seu texto. Essas foram cinco dicas pra escrever contos. Eu acho que também vou botar no título desse vídeo. Eu vou botar também sobre isso que eu falei, do texto transparente, do texto opaco. E também vou deixar o link do vídeo em que eu vi isso. Porque eu não conhecia esse conceito. Eu vi esse vídeo ontem. É um vídeo do homoliteratus. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Então, se você quiser entender mais esses dois conceitos, você pode ver o vídeo deles. E se você gostou desse vídeo aqui, dê um like. Se inscreva no canal, se você ainda não tá inscrito. Comente aí se você tem alguma dica, se você gosta de contos, qualquer coisa. Se você gosta de chocolate e deu vontade de falar isso, comenta aí. E curta a página no Facebook, pra você ficar sabendo sempre quando tiver vídeo novo. O link também tá aqui na descrição. Tudo o que você precisar na sua vida tá na descrição. Então, até a próxima.